Olá, galerinha! Estou invadindo este canal porque hoje eu vou ignorar a Duda por 15 minutos. Isso mesmo! A Duda agora não faz mais parte desta casa. Ela sumiu desta casa. Só existe eu, Nek e o Luca. Daqui a pouquinho ela tá chegando e vocês vão ver a Duda sendo ignorada por 15 minutos. Qual vai ser a reação da Duda? Então deixa o like, se inscreve no canal e vambora. Gente, acabei de ouvir o barulho da porta do quarto da Duda. Ela deve tá descendo. Vamos lá, que ela deve ir lá na Roberta. Oi, mãe! Bom dia! Bom dia não, boa tarde! Bom dia, mãe! Hoje a gente teve aula de francês e a professora pediu o caderno de atividades. Eu tinha que ter te falado isso antes porque ela tá apresentando o caderno de atividades hoje na aula. Você consegue comprar hoje? Porque a gente já tem o livro, mas precisa que ele caderno de atividades. Você lembra que a gente comprou no passado também? Lembra? Mãe? Mãe, tá me ouvindo? Mãe? 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 Me responde! Mãe, me responde! Você vai sair assim e não fala nada comigo? Ô, pai, eu tô tentando falar com a minha mãe faz mó tempão e ela não me responde. Ela fica me ignorando. Pai? Pai? Caraca, Roberta, tu viu aquele negócio que aconteceu lá, cara, no Brasil? O que aconteceu? Eu ainda vi isso. O que aconteceu? Cara, que loucura, né, cara? O que aconteceu, gente? Não quero nada. Só um Deus. É. Eu tava até falando lá com a minha mãe também. O que aconteceu, gente? Fala pra mim. O que aconteceu no Brasil, gente? Vamos depois ver se a gente faz esse ano de semana, Roberta? Aquilo que a gente tava programando? Eu, você e o Luca? Vamos. E eu? Vamos fazer um parquinho. Será que é uma praia de Rio lá que é na Mosqueira Dororando? Pode, pode. Mas eu ia falar com você também que tem um parquinho novo que eu encontrei ali andando, caminhando com ele tão bonitinho, né? Mas eu quero ele também. Com esses brinquedinhos infantis. Nossa, mas ele ficou muito... Ele adora. Eu quero ele também. Eu quero ele também. Ele dá pra fazer piquenique bem legal. Sim, sim. Pô, gente, mas eu quero ele também. Tem tempo de... Cara... Não tem porquê. Por que a gente não vai logo agora? A gente vai, pega ele e vai. A gente vai ali acordar e a gente pode ir. A gente pode ir hoje mesmo. Pode ser hoje mesmo. Não tem nada pra fazer. Por mim, pode ser. Caraca... Eu vou me atrasar e vocês estão aí fingindo que estão me ignorando. Muito sem graça. Guardei toda a comida. A cozinha tá limpa. Então quando ela chegar só vai ter a minha comida, ela não vai ter nada. Vamos ver qual vai ser a reação dela ignorando ela. Oi, mãe. Tudo bem? Hum... Já tá almoçando. Nem me esperou. Poxa... Tem almoço pra mim? Mãe? 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 Não tem almoço não? Não tem almoço não? Só tem isso? Eu tô morrendo de forte, mãe. Mãe? 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 Responde! Mãe? Me responde! Deixa eu comer um pedacinho? Deixa eu comer um pedacinho? Posso? 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 Chega! Mãe? 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 Caraca! Não! Você responde! Tem uma bananinha que eu vamo longe. Posso pegar um pedacinho do frango? E comer? Posso? Maracana! Não é a bananinha que eu consegui abrir. Isso tá lindo! O que está lindo? Tô... O que está lindo? Ou... Hum... Você me responde! Hein? Tem mais almoço? Porque se não tiver, eu vou continuar comendo a banana. Tem? Vou ver lá em cima. Tchau, mãe. Você responde? Ô, pai! Eu quero imprimir um negócio que é pro trabalho da escola. Só que eu tentei imprimir pelo telefone pra jogar pra cá e não tô conseguindo. E aí, você tá sem papel, né? Hein? Ai, não tô conseguindo. Você me ajuda? Hein? Já tá com papel, já tá ligado. Só me ajuda aqui a colocar? Me ajuda? Pai! Pai! Ah, você também não. Nem começa, pai. Pai! Agora eu vou ser você e minha mãe. Eu fiz alguma coisa que deixou vocês tristes? Foi? Eu fiz alguma coisa de errado? Ô, pai! Responde, pai! Vou ligar de novo, pai. Deixa eu ligar aqui. Pai! Ô, pai! Responde, pai! Vou ligar de novo. Ô, pai! Me ajuda. Me responde. Vou te ligar de novo. Vou te ligar de novo. Vou te ligar de novo. Ô, pai! Me ajuda. Me responde. Eu preciso imprimir o negócio pro trabalho da escola. Ô... Ô, pai! 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 Ô, paiê! Por favor! Eu tô precisando comer uns negócios no mercado? Você podia ir lá comigo, viu? Bom. Então tá. Ô, gente! Eu tô aqui! Caramba, eu acho que a gente pegou muito pesado. Ela subiu muito triste. Nós falamos que iria comprar, ir pro mercado comprar os negócios. Vamos pra cozinha. Que eu ia saber o que eu tava faltando pro mercado comprar. E ela subiu muito revoltada. É melhor a gente ir lá falar com ela, né? É, vamos lá. Acho que tá bom, né? Também não precisa comer ficar. É, porque é 15 minutos, né? É, a gente vai ficar o dia inteiro trolando ela hoje. Hoje é só 15 minutos. E tá acabando os 15 minutos. É, vamos lá. Gente, tadinha. O que é isso aí? olha aqui, diz que ama mamãe, diz que ama mamãe, eu tenho que levantar para fazer minhas plantas, amarras ah é, meu feitiço virou quanto feiticeiro, é, Eduarda, viu, ela ficou revoltada, ela voltou, não consegue, é muito amor eu consigo agora, mas vocês vão ver, tá, eu vou fazer um vídeo só ignorando vocês a gente te ama, é que eles pediram para a gente te ignorar vou fazer um vídeo ignorando vocês também, desculpa, tem almoçinho para você, não quero mais almoçinho também não quer almoçar? que susto ela falou, tá mal mesmo, hein, caramba, não quer comer essa trollagem foi boa, pegou pesado então deu super certo, coloca aqui nos comentários mais trollagem para a gente fazer com a Duda um beijo com a Duda não, com a Duda sim não, com a Duda não eu vou fazer igual a câmera aqui, que isso eu vou falar aqui antes de ouvir um beijo, tchau e até o próximo vídeo um beijo um beijo umKmorik um kender Boa!